Olá pessoal, vamos brincar mais um pouquinho de cowboy, esse cowboy aqui vai ser um cowboy fora da lei, bringuento, implicante e invencível, vamos ver como é que ele vai sair agora nessa briga onde ele pode apanhar a vontade e nunca morre, vai ser bem divertido, então vamos lá então achar um aqui para implicar e começar umas briguinha legal aqui, vamos ver aqui onde é que a gente vai encontrar uns bem fortão para a gente dar umas porrada, esse aqui que está agampando aqui engana a gente, eles geralmente são fortes, vamos ver, vamos dar uma implicar com ele, vamos implicar com ele, acho que não quer brigar não, opa, teve um ali que não gostou não, o outro é que tomou as dores, vem o outro para o lado, ah mas que barbaridade, ae, deixa aí, não era contigo que eu queria brigar, olha ele vem atrás de mim o danado, vamos ver se ele desistiu de mim, ah não, não desistiu ainda, olha só, mas que barbaridade, vamos lá, não quer patente, ah tá ali ó, acho que largou, largou de mão, largou de mão, vamos ver esse aqui, esse aqui, esse aqui é forte, vamos ver, ae, vamos ver, não fiz briga, ah tá bom, pra cá não tem muitos que gostam de brigar, vamos lá, não tem muitos que gostam de brigar, vamos lá pro outro lado, vamos ver aqui, vamos ver esse aqui, vamos lá, levanta aí, vamos partir pra briga, vamos lá, levanta aí, vamos partir pra briga, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não tem muitos que gostam de brigar, tá difícil, achar um que é briga, vamos ver esse aqui, aí, levanta aí, ae, vem pra cá, vem aqui, isso, vale mesmo, vamos ver, pode bater à vontade, vamos lá, vou a minha vez, dá um soquinho, aí, levanta aí de novo, ae, a cara dele, mas como é perfeito o jogo, a realidade é fantástica, o realismo é fora do comum, pra gente que começou lá nos anos 80, vendo joguinhos, e pra hoje, como evoluiu, é uma coisa impressionante, como consegue fazer esses jogos tão fantásticos, a capacidade de, a capacidade de, da vida, e todas essas, esses personagens aqui, ó, esse aqui, ó, tá limpando o chão aqui, tem cara de bravo, vamos lá, vamos lá, vamos ver se ele vai levantar e vai reagir, ó, teve outro aqui, ó, que ficou bravo, agora 2 contra 1, aí, 3 contra 1, agora ficou, agora que tá ótimo, agora ficou bacana, pá, que legal, vou suvar esses 3 aqui, ó, vou dar um pau negros, eita, é difícil o 3, é, mas vai, ainda mais eu que não vou morrer nunca, porque eu botei ali a invencibilidade, aí, aí, covardia, né, ela apanha, apanha, não acontece nada, eita, aí, ó, eita, um já foi, outro já foi, falta só ele, bah, que barba, que barba, é muito fácil, mas também tô invencível, né, posso apanhar à vontade, ó, lá, vindo lá, ó, vamos ver, não, veio, 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 mas foi embora, o que aconteceu, ó, tá vindo, tem um gatinho ali, vamos ver, vamos ver, vamos ver esse aqui, vamos ver, esse aqui não tá com cara de, não tá com nada esse aqui, quer ver, vamos ver se ele vai reagir, e aí, ah, reagiu, ó, não gostou, e aí, fica aí, dormindo aí, vamos ver esse aqui, esse aqui, acho que não quer briga, vamos ver, vamos ver se ele vai reagir, vai brigar, vai brigar, eita, eita, olha só, cadê a forte, vamos ver, aí, vamos lá, vamos lá, não adianta xingar, aí, vixi, aí só um soquinho já caiu, não vai de nada, vamos ver, vamos ver, vamos ver, um fotol ali, um gatinho, vamos ver esse aqui, aqui não tá com jeito não, acho que esse aqui não vai encarar não, é, não adianta, não adianta, não adianta, não me siga, vamos ver esse aqui que tá carregando a caixinha aqui, vamos ver, é, vamos lá, vem, vem pra briga, vamos ver se é bom, é isso aí, que perfeito o jogo, nunca vi coisa igual, realidade, vai estar, vai estar jogando com, lutando com alguém de verdade, olha só, olha só, o soco, e, mas também o soco do nosso personagem aqui tá muito forte, dá dois socos já derrubou pro cara, vamos ver esse aqui, vamos ver se ele briga também, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ah, vai querer briga sim, ah, se defendeu, deixa ele bater ali, bate aí, bate aí, vamos batendo, é isso aí, ai briga bonita, esse cowboy eu vou dizer, é bem implicante, quer implicar com todo mundo, ixi, foi-se, apanha, apanha, dá com a cara toda quebrada, mas não, não desmaia, vamos ver aqui, está escurecendo, isso que vai chover, eu acho que vai chover, vamos ver aqui pra lá, vamos lá pra aquele lado lá, e os fortões mesmo estão pra aquele lado lá, as vezes quando a gente encontra um fortão pra cá, escureceu, foi todo mundo embora, tem mais ninguém pra cá, vamos ver ali ó, vamos ver ali ó, tem uma turminha ali ó, vamos ver, vou implicar com essa gente aqui ó, olha só, mas não fiz nada, o cara caiu sozinho, o cara caiu sozinho, não é, não é, o cara que foi que eu tirei, não me lembro de ter apertado aqui, o paciente saiu, a gente foi um outro, hum hum, que pena, ia dar uma boa briga, foi todo mundo embora, só o valentão ali que puxaram aí, acabou morrendo, e esse policial, não tá com nada, uma guardinha de merda, não adianta, tem uma panela lá cozinhando lá, vamos lá cozinhando um feijão, haha, se parece, uma feijoada, os caras comem bem né, mas tem que se comer bem pra se alimentar, vai ficar forte, trabalhar aqui, não é fácil, mas que deu o povo, foi todo mundo embora, e tem que esperar amanhecer, pra aparecer o povo, olha só, não tem amanhã ninguém, aqui tem todo mundo, tá todo mundo dormindo, olha, olha esse joguinho aqui que ele, anoitece, amanhece, anoitece muito rápido, daqui a pouco já vai amanhecer, ah, vamos lá, vamos lá, vamos pro clicar aqui que vai, lá, fumando, boa, na paz, vamos pro clicar com ele, Ah, é de briga Deixa um soquinho Aí, levanta agora Eu ando uma vez Vamos ver que dá mais um soco Isso que é verdade, né? Olha só Olha só Ixi, mas não aguento meu soco Soco do cowboy aqui é É uma marreta Amarritada Vamos ver E pra cá Tem um cowboy ali Andando a cavalo Aqui vamos ver E se ele vai querer briga A gente não vai querer não Não Eu só sei que é esse aqui E se esse aqui vai querer Ah, eu falei que é aquele Vai se defender Olha só um soquinho Aí Olha o levanta Levanta isso daí Isso aí, levanta Vamos lá Ué Parecia o seguinte do nada Uns dois do outro Oh, mais um Agora ficou bom Aqui tá melhor Melhor Ah, mas aí Vale mesmo Vale mesmo Isso aí Bate, bate Ó Eita Pode bater à vontade Agora é o outro Agora é o outro Agora é a minha vez Ó Ó Tereza Agora Agora ficou bom Agora ficou bom E já era Vem mais outro Lá Ó Ah Isso aí fica do legal Ó Vem mais um Ô Rapaz Mas não é chave aqui Lá vem mais outro Mais outro O A4 contra 1 Ah Aqui tá bom Ele mais Uau Já foi Vamos ver aqui Eita Rapaz do céu Os caras Olha só Cinco agora Cinco É cinco Agora quatro He he O cowboy tá se virando bem Não adianta bondinho Não adianta que nós não vamos sair daqui Pode ir parando aí Eita Ó Cabeçada Cinco Não adianta bondinho Não adianta bondinho Eita Olha só Vem mais outro Apareceu mais um Ah Será que parece que tem seis Avalha Ah Vem mais outro Nós vamos lhe ajudar Esse já foi Apareceu mais um Esse aqui Não tava Esse aqui Chegou agora Eita Vou jogar o soco O outro vem Ó Pode ir amarelo Isso que vai bem Não deu tempo Dar o soco Já tá amanhecendo E eu E eu não tô conseguindo Terminar com os caras Quando acerta Os dois Vem mais quatro Vem mais quatro Vem mais quatro Para tudo quanto é lado Olha só Quer dizer Muito divertido Olha só Cinco O ex-do-vantário Tô achando Que era aqueles Que estavam ali Deitados Ah Então não vai ter jeito Eles levantam Eles acordam Vamos ver Eu acho que até são os mesmos Eles só Dão uma dormida ali Depois eles levantam Mais Eles levantam novamente Olha aqui Ó Eles têm oito agora É Parece que não vai dar Não vou dar conta Não Tô 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ai que legal olha só uau mas é uma uma coisa fantástica esse jogo os detalhes, as sombras é muito divertido ah não consigo finalizar porque vem outro por trás e dá um chute vamos lá entre cá não 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 olha esses ai deram trabalho três cadê o outro? eram quatro não fugiu ah aqui lá que eles estão olhando ali que que tu quer meu? quer apanhar também? Eu não sabia que eu queria que ele abri, né? Levanta aí. Levanta de novo. Vamos lá. Levanta de novo. Mais uma vez. Vai bater. Bate aí à vontade. É isso aí, portão. Ixi, é forte. Vamos lá ver um soquinho. Também quer também? Quer abrir também? Quer abrir também? Eu quero só um chute. O cara levantou Agradeceu ainda Eita Calgou aí fora da lei Vamos lá Talvez a gente tem mais uns aqui pra implicar O cara tá com bastante raiva Vem jogar esse joguinho aqui Pra não descarregar tudo aqui Olha só Vamos ver Esse aqui eu acho que ele quer briga Quer ver? Dá só um tapinha dele Vamos lá Não quis briga não Levou um soco de graça Vamos ver esse tiozinho aqui Ah esse tiozinho aqui é bravo Esse aqui fumando Favorito a ele E aí Eita E aí Você me quer? Será que vai ser Pode ser forte? Minha briga tem que ser com uns três ou quatro Ou mais pra ter emoção Se não tem graça? Se não tem graça Esse aqui não quer nada pra nada Esse aqui é fraco Vamos ver se ele vai encarar Pega mais um Pega mais um então Não gostou? O cara se defende bem Viu só Mas também não é de nada Não quer problema? Não quer problema? Ah mas eu quero Vem aqui Vem aqui Vem aqui cara Vem aqui Eu quero problema Será que ele vai fugir? Vai chover agora? Vamos ver Não Só quero valentão Vamos ver Esse aqui Também não vai querer Também Esse é um tiozão Não vai tiozão Vamos lá Reage Não Não quis Não querem briga Ah Aqui tá difícil Eu acertei todo mundo aqui Esse aqui Pensa fundo Ah não tá não Tava fugindo da chuva Acho que é aquele coiçadinho Que eu dei um soco nele E ele não quis brigar Ou não Vamos dar mais uma Uma mexida nele aqui Pra ver se ele É bom Não sabe Não imaginei Que ele ia querer Briga não Mas o cara Só levou um soco Já era Esse coiçadinho Além de estar invencível Tem um soco muito forte Ele dá um soco Só nos carinhas Desse E derruba Uma vez aqui Ah ele veio pra briga Ah mas também é frangote Fraco fraco E eu vou com a chuva Todo mundo foi embora Só que acho mais alguém Por aqui pra implicar Quero briga Quero briga Olha lá Escalboia da briga É encrequeiro Implicante E gosta de briga O que é briga? E tu aí meu Vou implicar com ele E aí E aí E aí O que é o cara? O que é que é isso? Você está aqui e tem algo para responder. Ei, o que é? Qual é o seu problema? Não, não, não. Não, não. Ó, veio pra brilha. Xinguei ele e veio pra brilha. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caiu torto. Caiu torto de novo. Ó lá, ó. Vem dois agora. Ah, tá bom. Eu te chamei. Eu não te chamei. Eu apliquei contigo. Vê a tua. Olha só. Ó, derrubou. Derrubou com a vó aí. Opa, caramba. O garbicho aqui é... Ele é bom de soco, ó. Olha só. Olha. Ixi, foi. Um cavalinho. Ele não está... Não está com passagem não. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui lá da frente. Vamos ver se ele quer. Uma briga. Vamos ver. Não quis brigar não. Xinguei o cara. Mas eu não quis brigar não. Vamos ver aqui lá. Vamos xingar esse aqui também. Aqui lá. Esse aí que é briga. Esse aí gosta de brigar. Esse aí gosta de brigar. Ó, sou imbecil. Ó, mas olha só. Vem o outro atrás. Mexi com o outro. Aí vem o outro. Por trás de mim. Quis me soquear. Quis me soquear. Quis me soquear, né? Agora é dois. Dois contra um. Aí fica um pouco melhor. Olha o cara defende, viu? Cheio das defesas. Olha só que forção o cara é. Poxa vida. Não adianta empurrar que eu corro. Outro. Aí. Ah, deixa só pagar um. Acabei de dar um dois. Vamos ver aqui esse aqui. Não, não. Tem uns que a gente xinga não vem. Ah, mas eu vou mexer com ele igual. Vou dar um... Não, não, não. Fugiu. Não quis briga mesmo. Fugiu. Vamos ver aquele ali da frente. Hum, não. Ah, aqui sim. É. Hum, o cara é bom. Cheio do soco. E aí, derruba. Oh, oh, oh. Dá mesmo, cowboy. Vamos ver. Apanha. Acho que o cowboy vai apanhar bastante. Agora vai ser minha vez. Ah, não consegui. Ah, não consegui. Vamos ver agora. Ah, se defende. Agora eu quero ver que tu agora está defendendo meus socos aqui. Ah, eu vou dar só um. Pronto. Muita covardia. Ah, mais um. Aí. Agora levanta. Levanta e um patinho para brigar de novo. É isso. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Levanta novamente. Vou fugir dele só para ver o que ele faz. Vem atrás. Vem. Vem. Levanta. O detalhe das sombras é impressionante. Uau. O cara é fortão. Esse é forte. Agora é só um sozinho. Pronto. Assim é bem fácil, né? O cowboy não morre nunca. Pode levar o soco que for. Tiro que for. É nem invencível. Ha, ha. Vai ser divertido. O cara não se preocupa que nunca vai morrer. Ó, esse aqui é valentão. Aí. Vamos ver. Levanta aí. Vamos partir para a briga. Vamos. Vamos brigar. O cara é forte, rapaz. Aí. Vai. Levanta. Levanta aí. Vamos partir para a briga novamente. A gente dá a chance de levantar aí. Vim para a briga novamente. A gente dá a chance de levantar aí. Vim para a briga novamente. Não. Fugiu. Vamos ver se esse aqui está com cara de briguento. lhe. Vim para a briga. Gostou. Porque a briga sim. Oh. Dois agora. Aí. Ficou legal. Vim para a briga. E aí. Valeu. Vim para a briga. Vamos ver se vocês vêm para trás de mim aqui. Opa! Vamos aqui, vamos brigar aqui. Ele já era. Já saiu com a cara toda arrebentada, não dá mais um soco? Já era. Vamos lá. Ah, pensei que ele ia embora, não fugiu não. Vamos ver. Vamos ver se ele vai. Esse meme não desiste também, né? Apoio, apoio e não existe. Vamos ver. Vamos ver se mora dessas levanta e vai embora. Mas acho que não. Hum hum. Vamos ver. Só vamos desistir quando levantar. Vamos ver aqui. Tinha um caído ali que já levantou ali. Vamos ver. Ah, é aquele lá ó. Está saindo todo torto lá. Vamos ver se ele vai querer briga agora. Já derrubei ele. Vamos ver se... Hum hum. Eu. Ah, não quis sim. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. É só um soquinho que ele desmaia. Vamos deixar ele levantar. Eita. Vamos lá. Não desiste. Não desiste. Não desiste. Ixi. Vem aqui. Aquele aqui lá que eu derrubei antes. Ele já se levantou e foi. Agora. Ixi. Que dê ele. Ele não aparece. Ixi. Não aparece. Ixi. Não aparece. O que é da briga? Olha. Pararam tudo aqui. Os caras pararam tudo. É. O que é que houve? Ninguém quer mais passar. Não. Tudo parado. Ixi. Olha só. Não tem nenhum semáforo aqui. Entendeu semáforo. Tudo parado. Um parado ali. Um parado aqui. Travancou tudo. E aí. Eu vou dar um. Um tabé fitinho desse cara aqui. Será que esses caras são de briga? Ou só toca corneta? É. Não tem nenhum semáforo aqui. Não tem nenhum semáforo aqui. Não tem nenhum semáforo. Olha. Não tem nenhum semáforo aqui. Eu sei. Só os cavalos andando. As carroças pararam. Não deu para entender porque as carroças pararam. Olha. E tudo parado. Isso é um realismo, né? Tantos detalhes. tudo funcionando assim no sincronismo não dá pra entender como é que é feito esse jogo só vai com um dia mais isso aqui eu acho que é de briga vamos ver se aqui ele briga não quer saber de briga esse aqui gosta de briga não não esse aqui vai querer briga vai ou não vai que Deus briga esse aqui vamos ver dá um tapinha dele levanta reventei o nariz dele um tapinha dele que ele briga esse é do bom não vai ninguém ajudar ele vou puxar a arma só pra ver o que a Conor vai fazer acontecer com ele deu fora vamos ver mais adiante olha se defender se defende bem olha a carga é forte mas não aventa o soco vamos ver se tem algum cowboy armado aqui não tem nenhum esse aqui gosta de briga pô mas vai ver um soco ah levantou não não quis briga não sei por rindo não 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 vamos lá vamos lá vamos lá aperte ozinho bate mesmo isso derruba isso derruba olha aproveita isso aí muito bom olha só olha só olha só agora eu vou agora eu vou dar um soquinho também olha só um soquinho aqui isso olha só olha só esse aqui barbudo aqui barbudo tá encarando vem vem isso Vai apanhar também, olha lá, fica a chance de levantar, vamos, levanta. Nossa, que voa legal, levanta, apanha de novo, olha só um soquinho, água dorme, hum, comeceando a escurecer, é um de noite, olha só o tempo, acho que vai chover, olha esse aqui, vou mexer com ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá vendo o policial aí, hum, tem ninguém aí que falou. Eu vou pro escuro. Porra, isso aqui vem caindo aqui, olha. Sai da frente. Uau, é forte. Olha só, o soco, o soco ele derruba, anda também. Pô, já foi. Vamos lá pro outro lado. Vou clicar com esse aqui, ver se ele quer saber de bem. Não, não quis abrir de brilho. Vamos ver aqui. Tem uns escondidinho aqui. Putz. Eu tolei, mas encostei e caiu. Também não. Tem um cowboy aqui, olha. Pegue esse cowboy. Desce daí, desce daí pra gente brigar um pouquinho. Aí. Espera aí, meu irmão. Não quis. Mas olha só. Não é que vai ver só, então. Dá um gol agora. Agora tu vai ver só. E as carroças aqui ficaram trancadas, aí a carroça tranca o bonde, o bonde tá no carro da roça, ah é porque eles foram, os pilotos aqui foram embora, vamos soltar o cavalo aqui, opa, precisa me derrubar, vou soltar este outro, e aí que eu vou aqui apanhar, tu quer apanhar, vamos lá, vamos lá, você não vem puxar a arma pra mim, não vem puxar a arma pra te dou, nos tapa, é, não vem, soltar este cavalo aqui também, a cara não quer andar, não solta não, então deixa eu levar a carroça, ah tem gente dentro, ah não, ah não gostou que eu peguei a carroça dele, então tá, deixa eu te pegar aí, então tá, pronto, vamos ver, tem mais alguém? Ah, pegou o chapéu do cara, Ah, mas tá bem escurão, humm, 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 Não, 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 não. Tia Zinho não quer ir embora Agora vai para lá e para cá E não sai para no G Vamos ver se ele tem cara de brigão Quer briga, meu? Quer briga? Eu espero que eles não pagaram você suficiente Umスト entity o 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 chapéu o 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